Música Ver uma exposição legal e fazer uma pausa para um café, um lanchinho ou até mesmo um almoço se tornou um programa bem bacana aqui para os paulistas. Hoje eu vou mostrar dois lugares com ótima comida e que abriram recentemente dentro de instituições culturais. Música O Vista Café fica dentro do Museu de Arte Contemporânea da USP, localizado bem na frente do Parque Ibirapuera. Inaugurado em julho desse ano e além de vir com os amigos para tomar um ótimo café, você também pode almoçar aqui. Música O nome do local é referência ao visual panorâmico. Aqui a gente está numa área aberta do café que fica no mezanino do edifício que foi projetado pelo Niemeyer na década de 60. Música Estou aqui com o meu amigo Marcelo, conheço já de longa data. Ele é dono também do Chiquitaya, que é um restaurante brasileiro e agora é uma nova empreitada que é aqui no museu, que é o Vista Café. O Vista é parte de um complexo enogastronômico que a gente está instalando aqui no Museu de Arte Contemporânea. E a ideia é um lugar que vai funcionar como se fosse um diner, que você pode vir aqui comer em qualquer hora do dia. Música A produção hoje foi vegetariana, né? E olha que lindo, não é porque é vegetariana que não pode ser bonito. Agora vamos ver se está gostoso. Eu conheço já o Marcelo, eu tenho certeza que está bom. Música E o almoço é completo mesmo, a entrada, prato e até uma sobremesa que é uma mousse de chocolate branco com calda de frutas vermelhas. Agora eu vou terminar de comer porque depois eu vou dar uma volta aqui no museu. Música Música Enquanto o Vista atualmente tem uma pegada mais de café, o balaio que fica aqui no Instituto Moreira Salles, no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, tem mais cara de restaurante. Música O restaurante é uma nova empreitada de Rodrigo Oliveira, do famoso Mocotó, na Vila Medeiros. Música Enquanto eu espero o prato principal, chegaram umas entradinhas, o clássico dadinho de tapioca e um pastelzinho de verduras com queijo da Serra da Canastra. Música Não sei se vocês perceberam, mas tudo que eu comi nesse vídeo é vegetariano, inclusive essa linda muqueca que acabou de chegar. Aliás, ela não é vegetariana, ela é vegana e volto a dizer, não é porque é vegano ou vegetariano que não pode ser delicioso. Comer, né? Porque eu ainda estou com fome. Música Música Se você estiver numa exposição ou de bobeira em um desses cartões postais de São Paulo, agora você tem duas novas opções para comer e beber bem. Música Música